Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui pra mais um vídeo do canal Mas antes de eu começar esse vídeo eu gostaria de pedir a todos Para se inscrever aí no canal Deixar aqui o like pra fortalecer E vocês estão vendo que eu estou num local Totalmente diferente, ó Tem mato pra cá, tem uma estradinha Tem árvore, tem bicho, tem tudo Enfim, é um dia diferente É um dia no interior, isso mesmo Eu não ia gravar nada pra vocês Porque eu tô mais curtindo, tô aproveitando Pra quem sabe aí eu Desencalhei E agora né, daí eu vim na casa do sogro Passear, então o sogro Tem uma bicharada, o sogro mora no interior Eu vou mostrar a bicharada aí pra vocês E esse aqui é o garotinho, dá um oi aí Oi Então a galera que tá assistindo já Esse aqui é o meu garoto Vamos dar uma olhada lá nos bichos lá Vamos Então pega na minha mão Consegui caminhando? Vamos lá Galera, eu vou mostrar aqui em cima primeiro Porque eu tô mais próximo Depois eu vou ali embaixo pra mostrar os porcos Mostrar Eu vou mostrar um monte de bicho pra vocês Bicho que às vezes normalmente a gente não vê na cidade E aqui como nós estamos no interior A gente vai ver um monte de bicho Isso que é o top Aqui tem um boi Tem Será que é boi ou será que é vaca? É vaca Faz assim Daí ela te responde Olha aí ó Bonito o bicho hein Não vai muito perto lá Se não dá um coiso aqui na cerca Joga a cerca pra você Nós vamos fugir Olha ali ó E é brava? Vamos descer Vamos fugir antes que ela pule a cerca E vem aqui pegar nós Ela é brava pelo jeito, tá lá? Pirada Mas enfim, vamos lá Vamos descer lá Vamos mostrar pra vocês Vamos mostrar um cachorro Tem cachorro? Tem de tudo né? Galera, tem porco Tem galo Tem mesmo Tem muita coisa Vocês não tem ideia do que tem aqui E tem raba também Tem o que? Tem raba Raba Tá, vamos lá Já tem um cachorro ali E ó Tá muito frio aqui galera Vocês não tem noção do frio que tá aqui Mas enfim A gente tá de casaco A gente tá no sol Tá aproveitando um pouco aí E é isso aí Olha ali ó Ali já tem um cachorro ó Como que é o nome desse cachorro aí sabe? É Bingo Bingo? É Bingo Olha que bonita E pra criançada é diversão isso aí Meu Deus Né? Na minha época não tinha muito essas coisas do interior aí Porque sempre morei na cidade Daí Criança fica muito feliz ao ver essas coisas né? Vamos lá Consegue ir caminhando? Pode não cair Olha ali tem outro cachorro Ali tem aquelas caretinhas agrícolas Só que sem motor Só a caretinha ali E aqui embaixo que é o foco da coisa Que cara Tem muita coisa Ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui tem galo Tem coelho Pô Não tem mais maré com isso né? Não tem mais? Ó Tem os coelhinhos aí Tem galo Olha ó E esses galos aí Esses galos tão muito parados né? Tão muito parados Aqui tem coelho Olha aí ó Os coelhinhos É que eles deixam passar a mão? Ai Ficou com medo né? Ó Agora eu vou Eu vou pra parte principal aqui Que é uma parte que eu acho bem legal Que é dos porcos galera Ó Aqui tem tipo um negocinho pra abrir ó A gente abre aqui E aí tá os porcos Olha só que legal Tem um porcão Tem outro porcão Tem os porquinhos Cilhotinhos Como que faz pra chamar porco? Ó Vieram Vieram Oi ali ó Tô obedecendo que nem cachorro Oi ali Outra polipê Olha os pequenininhos aqui Esse daqui é o mais bonitinho Olha ele trepou de pé ali ó Esse daqui eu considero o mais bonito galera Olha que bonito que ele é Ele é tipo um marom Meio amarelado Sei lá Com branco Olha esse gatinho Que coisa mais linda Pra cá acho que não tem mais nada É Ah tem um aqui ó Eu não tinha visto esse aqui ó Esse aqui é o isolado da turma Eu quero ver Mas esse aí tá doente Eu quero ver Eu quero ver o que tá doente Tadinho olha aí Eu quero ver o que tá doente Opa Olha aí Tadinho né Ele tá doente Passa Pode vir Não precisa Pode vir Ele não passa dali Vem Vem que não dá nada A criançada também tem medo dos bichos né Depois eu mostro pra você então Pode ser Eu quero ver o que tá doente Ô não faz nada Vem então Quase caminhando Pode passar Pode passar Não tem problema Pode ir Pode ir Tô junto Qualquer coisa eu te defendo Vai Pode ir Pode ir que não tem problema Eles não fazem nada Eles são os bichinhos do bem Esses bichinhos É a gente que faz Sabia Viu Sabia que somos nós seres humanos Que fazem mal pra eles Eles não fazem mal pra nós Ele tá doente né Tá doente Coitado Coitadinho né Vamos pra lá Vai abençoando Vai abençoando Vai abençoando Segura na mão de Deus E passa Vem Vem Ó E aqui galera Pra quem não conhece Tem a tal da patente galera Isso mesmo O que que é uma patente Uma patente é aquele lugar Pra você dar aquela cagada No interior né Todo mundo caga né Olha ali ó Tem bicha Olha não É cara Nem vou mostrar isso aqui pra vocês galera Mas tá aí ó Aí é a tal da patente Aí é a tal da patente Ih né Aqui tem as coisas Que eles guardam aí do interior Enfim É bacana Ó Eu sabia que uma cachorra Ela tá beijando filhotinho Sério Sim E tem ali os cachorinhos ou não Eu acho que eu não sei onde está Depois nós vamos ver então Ó galera Ó e aqui galera Tem um espaço aqui Daí tem tipo um Um campão aberto assim ó Onde tem plantação Tem mais bicho lá Tem nada O lugar é muito bonito Olha lá gente Boi Vaca Tudo aqui tem lá Tem de tudo É E ali deve ser o espaço da salada Das verduras Enfim É mas eu não sei o que tá custando lá Vai encher na cabeça assim ó É um boi? Não Ou não Ou não Vamos subir por aqui de novo? Sim Vamos ir lá pra cima agora Vamos lá pra cima Ô pessoal Eu quero mostrar uma coisa pra vocês O que você quer mostrar? Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que ela vai mostrar Agora se abaixa Que é só essa aqui Que tem o papel Ah tem coelho aí também Ó tem coelhinho lá Eu achei que tinha coelho só pra lá Ó também Mas tem bastante coelho né Tem bastante coelho E galera Coelho é uma coisa que se reproduz muito fácil Vocês não tem noção E morre também A facilidade é A facilidade que é pra eles se reproduzirem né É e morre também né Sim E quando eles nascem Eles nascem em quantidade bem grande sabe É bem É bem Onde tem coelho tem bastante sempre É difícil você encontrar poucos É Muito legal Agora vamos por aqui Vamos por aqui Tem mais um coelho e um pretinho Tem mais um ali É Daí pra cá não tem mais bicharada né É Só pra Eu queria saber onde que tá os marecos É Eu não tenho mais O que é? Eu não fui lá ele não tinha me visto Tem de tudo aqui né Tem de tudo Tem de tudo galera Tem uma casinha ali onde guarda as coisas Tem os galos Tem galinha Tem lá E vamos ver aqueles lá Eu já fui ver Aquilo lá eu já fui ver Eu quero ver pra cá agora E olha aqui ó Cheio de galinha Galo Enfim Tem muita coisa aqui Aqui onde guarda as coisas aí ó Legal né Ah o interior é muito top galera Eu gosto muito do interior É bom as vezes você sair daquela folha da cidade Sabe A cidade é muita loucura Muita correria Barulho E tipo No interior É mais de boa Tipo é mais tranquilo e tal Você consegue até dormir melhor no interior Mas é isso aí Eu vou fazer o pequeno corte E depois eu volto aí com vocês Pra mostrar mais alguma coisa Que eu vejo aqui de curiosidade e tal Eu vou mostrar aí pra vocês Então Bora lá Espera daqui a pouco E galera Eu fiz uma investigação paranormal aqui E descobri que tem uma casa abandonada galera Eu vou lá mostrar pra vocês Essa casa abandonada Eu vou sozinho mesmo Aqui pertinho tá Mas confesso que eu tenho um pouco de medo Um pouco de receio Pode ver que tem uma entradinha aqui ó E tem uma casa Tá abandonada já faz um bom tempo Ó vocês podem ver que eu já tô cansado Cara não é acostumado a ficar caminhando assim Cara é bem complicado Mas vamos lá Eu já tô quase chegando nessa casa E ela é abandonada galera É isso mesmo Vamos ver ali Será que não tem ninguém morando aí Cara Eu sou curioso Eu venho pros lugares aqui Bate a curiosidade sabe Só não sei se Eu acho que ela tá fechada essa casa Provavelmente ela tá fechada Ó vocês podem ver A outra vez que eu vim aqui Tava cheio de mato né Parece que agora eles já Controlaram um pouco o mato Minto do céu Olha aí ó A casa abandonada galera Olha isso aqui Nossa Vamos ver se tem lugar pra descer aqui Tem lugarzinho pra descer aqui Olha aqui ó Olha aqui ó Espécie de um porão né Onde guarda as coisas e tal Deixa eu até dar uma espiada Não sei se vai dar pra enxergar muita coisa Mas ó Sinistro demais né Você tá doido Olha aqui o silêncio do cortado Vamos dar um giro aí Ao redor dessa casa Olha aí que sinistro Louco demais né Eu já vou contar A história Pelo que falaram Eu acho Eu acho que a história é o seguinte galera Tinha uma outra proprietária E faleceu sabe Mas não aconteceu nada de sinistro Assim Foi só falecimento por idade mesmo Aí essa casa acabou ficando abandonada Mas que agora os filhos né Tão tomando conta Por isso que agora não tem mais aquele mato tão alto né Aqui como tinha antes Aqui tinha um mato muito Muito grande a última vez que eu vim E agora tá mais Mais aberto aí Legal né Nossa Interior é muito massa É muito massa Enfim Eu vou encerrar esse vídeo por aí Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve Deixa o like Fortalece mesmo Cara Eu não ia gravar nada Não ia gravar nada pra vocês E eu resolvi Fazer esse vídeo aí Pra mostrar um pouco Como é o dia no interior Como funciona Ainda que eu não mostrei Tratando os bichos Nem nada né Mas se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Que eu vou fazer um vídeo Tratando o porco Tratando a bicharada Cara Deve ser muito massa Deve ser muito massa mesmo Tirando o leito também né Que eu acho que eles tiram o leito aí também E é isso aí Muito top Se inscreve no canal Deixa o like E vai lá no Instagram Arroba Cristiano Luiz Vou deixar aí na tela pra vocês Vai acompanhar o Instagram lá Que eu posto tudo com antecedência No meu Instagram Então vai lá Corre lá Segue Aproveita Que tá top demais É isso aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau